Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora na tela da Band, 13 horas mais 31 minutos e estamos começando a edição do nosso repórter Band desta segunda-feira, hoje dia 28 de novembro de 2016 e a partir de agora você pode interagir, participar conosco. Não posso deixar de agradecer as dezenas de manifestações que estamos recebendo através do nosso e-mail, da nossa página no Facebook e do nosso WhatsApp principalmente, eu sempre repito aqui e hoje não vai ser diferente, o nosso e-mail repórterband.com.br, nossa página no Facebook facebook.com.br e a nossa principal ferramenta é o nosso WhatsApp 9904-9904 onde você manda fotos, vídeos, denúncias, interage, é o nosso repórter aí na sua comunidade e faça valer o seu direito, de voz e vez, nós vamos criar um elo entre você e o poder público, tá certo? Perdão, então participe conosco, já começando o programa rapidamente e já vou pedir para a nossa produção pegar as imagens que estão no nosso WhatsApp do programa, que pode abrir aqui Bruninha, tem fotos e vídeos das buscas que as equipes do Corpo de Bombeiros estão fazendo agora no norte do estado para tentar encontrar duas pessoas que desapareceram em alto mar esse final de semana. Nós já temos imagens para mostrar em primeira mão para você como estão sendo feitas as buscas nesta segunda-feira no norte do estado. Foram avistados já alguns objetos, se eu não me engano coletes, a informação está ali, daqui a pouco a gente vai ler certinho e alguns outros objetos em alto mar pelas aeronaves. E olha, nesse final de semana também surfistas que estavam nas praias do leste da ilha pegando ondas, acabaram se surpreendendo com a imagem nada legal. É que eles flagraram uma imagem triste na região leste da ilha, uma paleia acabou sendo encontrada morta em alto mar. Eles fizeram imagens, e você acompanha aqui na tela, que mostra um animal boiando em alto mar. Segundo os próprios surfistas, não foi possível até perceber e precisar exatamente se ela tinha ferimentos ou qualquer outras marcas que pudessem identificar a causa da morte. Ali ó, o animal boiando, a maré acabou jogando o animal na praia da galeta. Mais de 3 metros de comprimento, de acordo com os surfistas, você vê aí imagens que mostram o momento em que a baleia acabou sendo flagrada pelo surfista, já boiando ali próximo à galeta. E logo depois nós temos imagens que mostram que o animal acabou sendo levado pela maré pra praia da galeta. Mostra exatamente que ela acabou sendo levada, segundo o Leandro, que também estava pegando onda no dia, o Leandro, que é irmão da Jaque, que é surfista profissional. Tá aí ó, a imagem que mostra o animal já na areia da praia da galeta. Na sexta tarde, segundo ele, haviam talvez biólogos, né, fazendo um trabalho com essa baleia e ela acabou sendo enterrada no próprio local. E você vê as imagens lamentáveis, né, dessa baleia que foi encontrada morta. Eu até perguntei pro Leandro, Leandro, existe aí alguma suspeita da sua parte em relação à morte desse animal? Ele disse, Nardo, provavelmente deve ter ficado preso em alguma rede e aí o resultado é esse, né, como muitos outros animais que acabam fingando presos em redes. Como não só baleias, tartarugas, golfinhos, temos que tomar muito cuidado, né. O homem tá destruindo, né, o ecossistema sem o mínimo cuidado e respeito. Não é só é no mar, é nas florestas, é nas matas, em vários locais. Vamos seguindo? Já já eu abro aqui pra você as imagens das buscas que estão sendo feitas por essas duas pessoas que estão desaparecidas no norte do estado. Vamos seguindo com... A imagem já tá aqui? Roda pra gente, então. Vamos lá. Tá aí, ó. As imagens do grupo de busca e salvamento do corpo de bombeiros. Nesse momento, esse é o avião do Boa, do Batalhão de Operações Aéreas, fazendo sobrevoo lá no norte do estado. Já tem uma nota, Bruna, se você quiser ali, pode abrir pra gente a nota. Não dá pra... é porque tá rodando vídeo, né. Mas pode parar o vídeo, não tem problema. Eu acho que a informação, nesse momento, é prioridade, principalmente pras famílias dos desaparecidos, com as informações que possam ajudar. Antes do vídeo, tem a nota. E aí a gente já pode até dizer dos objetos que acabaram sendo encontrados já pelas equipes do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros, que estão desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira fazendo buscas na região. Vamos lá, o anota tá ali. O Arcanjo 02, em Florianópolis, foi acionado para buscas da embarcação à deriva na região do município de São Francisco do Sul, com dois tripulantes que estavam a bordo, os quais permanecem desaparecidos. Trata-se de embarcação de pequeno porte, aproximadamente 5 metros. Seria de alumínio. O Arcanjo iniciou as buscas a partir da Praia do Evino, estendendo até a Praia do Farol, em São Francisco do Sul, utilizando o processo em linha. Após realizar deslocamento para o norte, retornou e atingiu a altura da Praia do Evino. Acabou avistando objetos, flutuando aproximadamente 20 quilômetros mar adentro, muito parecido com o colete de salva-vidas utilizado pelas vítimas. Conforme a fotografia que nós temos ali, que dá até para mostrarmos. E aí foi encaminhado as coordenadas, tá ali as coordenadas que foram encaminhadas para a aeronave do Serviço Aerotático da Força Aérea Brasileira, ou seja, da aeronáutica, que também foi para o local indicado pelo Arcanjo. Em seguida, aproximadamente um quilômetro ao norte do primeiro objeto, a equipe do Arcanjo localizou mais um outro objeto, e tá ali as coordenadas, que estima ser pedaços da caixa de isopor, utilizado para refrigeração. Em seguida, o controle de navegantes informou que a aeronave da Marinha também decolou de Joinville para a região, para fazer as buscas. Repassou as coordenadas da... para a Marinha do Brasil, para buscas a baixa altura e também por velocidade, por se tratar de aeronave de asa rotativa, ou seja, um helicóptero da Marinha. Em seguida, aproximadamente duas horas de sobrevoo no local, o Arcanjo recorreu para Florianópolis, ficando a aeronave da Marinha e a embarcação do Corpo de Bombeiros de São Francisco do Sul, para continuar as buscas. Obrigado, Tenente Ciota, pelas informações. Abre as fotos aí, Bruna. Abre as fotos para nós mostrarmos. A equipe do Batalhão de Operações Aéreas nos encaminhou agora esse material, e você vê em primeira mão aqui no Repórter Bande. Está aí, pode ir passando a foto na sequência, que mostra o local onde as equipes de resgate fazem trabalhos de busca para tentar encontrar, quem sabe até, ainda convida, os dois tripulantes dessa embarcação que desapareceram no final de semana. É que o helicóptero do Corpo de Bombeiros não pode fazer sobrevoo no mar, porque não possui uma boia de segurança que fica ali nos esquís, caso a aeronave precise fazer um pouso de emergência na água. E por isso, a determinação da aeronáutica é que apenas helicópteros com esse sistema de flutuação podem sobrevoo ou fazer buscas no mar. E nesse caso, só a aeronave da marinha tem esse equipamento. Vamos direto a Clima Terra com o Ronaldo Coutinho. Sabendo como fica o tempo para essa semana, já deu uma mudada, tivemos um final de semana de forte nebulosidade na região, hoje o tempo abafado, mas volta a esfriar. Será? Ronaldo Coutinho direto da Clima Terra. E a gente fica sabendo o tempo. Ronaldo! Cadê o Ronaldo? Está aparecendo de lado. Vamos lá, Ronaldo! Aparece aí! Opa! Tudo bem, Ronaldo? Boa tarde! Boa tarde, Nath! Me deu um susto, rapaz! É que eu estou tentando ver aqui, o Morro da Igreja sumiu, mas eu estava assim, ó. Vai falando aí que o Morro da Igreja deu uma sumida, o radar, né? É, está fora do ar. Está fora do ar o radar. Então vamos aqui para o radar do Cinefá. Então vamos lá! É o que pega, na realidade, o de Cascavel. Vocês podem ver aqui que nós temos bastante áreas de nebulosidade, amarelo, verde, vermelho. Nos pontos vermelhos, não sei se dá para perceber direito, principalmente aqui na região Pato Branco, Sudeste Paraná, alguma coisinha aqui próximo a Chapecó, São Miguel do Oeste, região aqui de Pinhalzinho. Tem alguns pontos ali que estão ocorrendo algumas pancadas mais fortes, isoladas na região. Então a tendência é que a gente tem aí uma condição, é assim, melhor de chuva e trovada. No outro mapinha aqui a gente observa a parte de raios. Como vocês podem ver, essa parte em vermelho, são os raios nos últimos 15 minutos. Praticamente do oeste até a região central do estado, nós temos a tendência é esse sistema avançar nesse sentido assim, e ir subindo para o Paraná e avançando um pouquinho para o litoral. Então, a princípio, a parte mais ativa do sistema está na direção ali do oeste catarinense e do oeste Paraná. Aqui tem mais satélite, mostrando a frente fria toda, a extensão dela, desde a região ali do Paraguai, nordeste da Argentina, e também mais ativa no oeste catarinense. Então teremos chance de chuva e trovada em todas as regiões do estado, no decorrer de hoje. No geral, é chuva normal. Um ou outro ponto pode ter alguma trovada mais forte. A temperatura ainda está alta. Aí na capital, em torno de 28 a 30 graus a máxima. Em Crisciúma, chegou a 28, 29, tubarão passou um pouquinho dos 30. Aqui na Climaterra está 22 e 1 agora, está bem quente. E a tendência é que caia a temperatura ao longo da noite. Amanhã, essa frente vai indo embora, vai indo lá para São Paulo, Paraná, São Paulo. Ainda começa com o céu nublado, alguma chuva ou garoa, períodos de melhora, começando a dar sinais de abertura de sol no oeste, centro e sul, a partir já da manhã. À tarde, vai diminuindo a condição de chuva nessas áreas. Da capital ao norte, ainda tem chance de alguma chuva, talvez até o começo da tarde. Depois vai melhorando. A temperatura vai cair. Como você pode ver nesse mapinha aqui do Inemete, essas cores assim, mais puxando para o roxo, é aqui na Serra, onde a temperatura pode chegar abaixo de 7, 8, 9 graus. Em boa parte de Santa Catarina, nós teremos mínimas entre 13 e 18 graus amanhã à noite. Aqui na região da capital, entre 16 e 18 graus. E durante o dia diferente de hoje, o calor vai ser menos intenso. Nessa faixa aqui do estado, entre 18 e 22 graus. Aqui onde o sol aparece um pouquinho mais, no oeste catarinense, pode passar dos 30. E melhora o tempo na quarta, quinta e sexta, onde teremos tempo bom, frio de manhã e calor à tarde. Tem chance de geado na Serra na quarta-feira. Aqui uma terra, Ronaldo, um pouquinho. Ronaldo Goutinho, direto da Climaterra, trazendo a previsão do tempo para você. Obrigado, Ronaldo Goutinho. Saudações, Verde e Branco, com o nosso Palmeiras sendo campeão. Nossa Chape e do Paraná. A gente é o mais competente. Nossa Chape indo para a Sul-Americana, eu estou feliz. O meu verde e branco está dominando. E viva a Série B. Dá certo, então. Ronaldo Goutinho, direto da Climaterra. Quer mais informações sobre o tempo? Acesse o site www.soujoaquinonline.com.br em barra Climaterra. Está aqui embaixo para você anotar com ele, Ronaldo Goutinho. Olha, fim de semana de muita prevenção alcance. Foi o que muita gente fez no final de semana. Vamos dar uma olhada nos mutirões? Pode rodar. Dona Hermínia estava preocupada com uma mancha no nariz e veio consultar um dermatologista para saber se precisava de tratamento. Ela conta que saiu aliviada. Foi ótimo o diagnóstico. Foi muito bom. Ele disse que está tudo bem. Minha pele está bem limpa, bem bonita. E aí, é só proteção agora mais que um protetor solar mesmo. E vou tentar me cuidar melhor, né? Quero me relaxar, dá para sair do sol. Em todo o estado, 12 cidades participaram das atividades. Na capital, 15 médicos voluntários fizeram centenas de atendimentos no hospital universitário. Além de orientar os pacientes, foram feitos exames e diagnósticos. E encaminhamentos para biópsia em casos suspeitos. Existem algumas pessoas que são mais propensas, né? As pessoas que têm a pele clara, o olho claro, né? O cabelo ruivo, né? As pessoas que se expõem demasiadamente ao sol, porque o sol tem o efeito cumulativo. Essas pessoas são mais sujeitas a desenvolver o câncer de pele. A iniciativa é da Sociedade Brasileira de Dermatologia e já é realizada há 17 anos. A ideia é alertar para os perigos da exposição ao sol e ensinar o ABCDE do câncer de pele. A boa notícia é que ele tem cura se for tratado desde cedo. O A vai ser aquelas bordas assimétricas, ou seja, o mesmo ser aquela lesão bem redondinha, bem que ela se fecha, se cortar ao meio igual uma laranja, ela se fecha. Se não fecha, começa a ter algumas áreas de irregularidade, já é um sinal de mudança. O B são as bordas, né? A assimetria, as bordas irregulares. O C são as cores, quando começa a ter só uma cor marrom, marrom clara, marrom escura. Às vezes até um tom mais azulado, mais negrecido, até o esbranquiçado, isso também tem que ser avaliado. O D seriam as várias cores, as formas. E o E, a espessura. A espessura, no caso da lesão, é quanto mais espessa em relação à textura. Se você sente que tem algum relevo, também tem que entrar em avaliação. Tá aí, excelente dicas que foram dadas nesse mutirão que aconteceu durante o final de semana. E agora eu trago uma excelente notícia pra você. Uma notícia que todos esperavam, é que nessa última semana de novembro, a Oralcinha está oferecendo a última grande oportunidade pra você ter o seu sorriso de volta, o sorriso que você tanto merece. Você que usa dentadura, você que usa ponte móvel, você que está aí cansado dessa dentadura, dessa ponte móvel, se sente desconfortável, é essa a palavra, diante desse tipo de prótese, olha aí, você tem a sua oportunidade, oportunidade única e definitiva, de realizar o tão sonhado tratamento com implante dentário. E passar as festas de final de ano com aquele sorriso que você tanto merece. É isso mesmo, as 15 primeiras ligações feitas agora, 3304-2400. Vou repetir, as 15 primeiras ligações feitas agora, no 33, são de atendimento imperdível que só a Oralcinha oferece nesta última semana do mês de novembro. Atenção, são só as 15 primeiras ligações, tá bom? 3304-2400. Dê adeus à dentadura e à ponte móvel e realize o seu implante dentário em duas unidades, hein? Aqui em Florianópolis e em Palhoça. Liga aí, 3304-2400. São só as 15 primeiras ligações, depois não diz que eu avisei, tá bom? Essa é o fim, essa é o garanto. Conquiste o novo sorriso na Oralcinha, a sua referência em implantes dentários. Três horas mais, 47 minutos. A seguir, a Prefeitura de Florianópolis deve montar, em breve, uma estrutura temporária que vai atender os turistas nos principais balneários da cidade. É o que você confere na sequência do Repórter Bante, que volta em um minuto. Eu sei que tem um diferencial que é estender um pouco mais dessa infraestrutura para 30 de março, porque percebemos que no ano passado a temporada se estendeu até 30 de março. E nós estamos de volta com o nosso repórter Bante e vem novidade para você. Você já conhece o Rancho do Mané, o antigo Rancho da Jaque? Ainda não conhece? É que o Rancho da Jaque mudou. Agora o Rancho da Jaque é o Rancho do Mané. Aquela comida tradicional, feita no fogão a lenha, na panela de barro, aquela carne, aquele frango, aquele coraçãozinho, feito na chapa, sem aquela gordura, aquela comida saudável que você já conhece, ficou ainda melhor. Agora é o Rancho do Mané. São três restaurantes para você. Um na SC 401, aqui ao lado da garagem da Transol, bem pertinho do Palácio do Governo. Esse é tradicional também para quem vai para as praias do norte da ilha. Para quem vai para as praias do sul e do leste da ilha, tem o Rancho da Jaque, o novo Rancho do Mané, na rua Doutor Antônio Luiz Moura, que é aquela avenida do bairro Rio Tavares. É antigo, conhecido há mais de 15 anos, servindo você e sua família. E a novidade do Rancho do Mané é aqui no bairro Santa Mônica, na avenida Bado de Benvenuta, onde a gente se encontra todos os dias. De segunda a sábado, a gente almoça lá. O Chirio já estava me perguntando o que eu comi hoje. Hoje eu comi bife à parmediana, viu? Porque estava maravilhoso. E hoje não vai dar água na boca, porque eu me alimentei muito bem. Então faça como eu. Venha para o Rancho do Mané. Três restaurantes atendendo você e sua família. E vem novidade aí, hein? Dia 5 tem estreia no Rancho do Mané. Eu vou falar mais pra você dessa novidade na semana que vem. Mas já agende aí, porque não só no almoço, como também no jantar. Rancho do Mané. Comida com qualidade e preço, sem pesar o seu bolso. Faltando 10 minutinhos para as duas horas da tarde. Olha, hoje eu até separei alguns WhatsApps que nós recebemos, mas um me chamou muita atenção hoje pela manhã. O que você vai ver agora são imagens que nós vamos mostrar e que nós recebemos no nosso WhatsApp que mostram o descaso com o dinheiro público. Dá só uma olhada nessas imagens. Durante o final de semana, um vazamento de água chamou a atenção de todos aqueles que foram ao festival dos food trucks, que estava acontecendo na Travessa Estodique, bem no centro de Florianópolis, ao lado do Beira Mar Shopping. A água jorrapa por um buraco, onde a Kazan chegou a fazer uma avaliação. Como é possível observar no cavalete da Kazan que foi colocado ali ao lado. Só que não solucionaram o problema. Colocou apenas o cavalete no local. Quem passou por ali percebeu literalmente que o dinheiro público estava indo não pelo ralo, e sim pelo bueiro. Era tanta água que chegou a formar poças nas ruas próximas. Dá pra deixar que isso aconteça. Afinal, a água tratada e limpa e pronta pra ser consumida, o que estava sendo jogada fora? A Kazan pede tanto para economizarmos água, mas não faz a partir dela. É o ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, é um fato lamentável. Nós vemos que a Kazan chegou aí realmente no local, e o cavalete comprova, mas essa água pura, limpa e pronta pra ser consumida, que ficou o tempo todo jogando. Quem passou ali pela região no final de semana, viu esse descaso. Então, que a Kazan cobre dos seus funcionários, pessoal que sempre nos assiste, lá no Almoxerifado, que ao fazer o serviço, finalize o serviço. Não adianta deixar com o cavalete no local e não finalizar, ou pelo menos vedar o vazamento. Porque a água fica assim, sendo jogada fora, e quem passou ali pela região, viu esse descaso. Literalmente, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tá aí a mensagem do Pelisficão. Agora, prevendo o movimento intenso neste verão, a Prefeitura de Florianópolis deve montar uma breve, perdão, deve montar em breve uma estrutura temporária, que vai atender os turistas nos principais balneários aqui de Florianópolis. Vamos ver como vai funcionar? Pode rodar. A temporada ainda não começou, mas já tem gente aproveitando os dias de sol na capital. Canas Vieiras deve ser uma das praias mais procuradas pelos banhistas. Mas o local, por enquanto, não tem estruturas públicas para atender os visitantes. A Secretaria de Turismo precisa, em todo lugar precisa, e aqui também. É importante, até por causa da higiene, né? Então eu acho muito importante. A gente procura ficar sempre em um hotel bem pertinho, assim, porque aí fica mais fácil. Faz muita falta, assim, pra gente, e principalmente pros turistas que estão chegando. A Secretaria de Turismo planeja contratar diversos serviços de 15 de dezembro até o final de março. As licitações já estão em fase final e foram comunicadas à nova gestão, que vai assumir a Prefeitura bem em meio à temporada de verão. Muda a gestão, mas a cidade é a mesma, o turista vem, a economia precisa girar. Então, pra nós, da Secretaria de Turismo e pra todo o trade, tá muito claro de que tem que deixar trabalhar normalmente, como se nada fosse acontecer. Primeiro de janeiro, assume uma nova gestão, ele vai dar simplesmente sequência no que foi planejado. Cerca de 200 banheiros e chuveiros devem ser distribuídos em decks, containers e estruturas químicas. Tudo gratuito à população, ao custo de 1 milhão e 100 mil reais. Esse ano a gente tem um diferencial que é estender um pouco mais dessa infraestrutura pra 30 de março, porque percebemos que no ano passado a temporada se estendeu até 30 de março. Por isso que todas as ações irão até final de março. A montagem das estruturas deve começar no primeiro dia de dezembro, mas nem todas as praias vão fazer parte do projeto. A Prefeitura selecionou as 25 principais das 42 opções oferecidas aos turistas. Nesta temporada, deve haver um acréscimo de 20% de brasileiros e pelo menos 30% a mais de estrangeiros em Florianópolis, em comparação com o último verão. Nos próximos dias, a CONCAP também deve instalar 800 lixeiras e terão início a fiscalização dos ambulantes e a montagem dos quiosques de alimentação. Olha, vendo a matéria da Priscila agora, desse aumento de brasileiros aqui e de estrangeiros, ah, eu tenho que correr, ah, eu tô fora de Florianópolis, pelo menos até o dia 20 de janeiro, quando a gente voltar de férias, né? Porque não vai dar. Pensa como vai ficar essa cidade, sem mobilidade nenhuma, sem transporte público argentino vindo, pois é, com dólar lá em cima, minha nossa senhora, ó, escapar de Florianópolis, pode ter certeza. E falando em escapar, quer uma dica para escapar dos preços altos e abusivos nesse Natal? A dica é os centros de compras populares, locais onde você pode comprar bons produtos com ótimos preços. Gabriel Chiru vai contar pra gente. Pode rodar. Lembram daquele tempo das vacas gordas e que gastávamos um pouco a mais do que necessário para os presentes de final de ano? Cara, faz tanto tempo que eu nem sinto saudade, nem lembro mais. Né, faz muito tempo, tá difícil, timamente. Cada ano que passo parece que tá mais apertado o bolso. Pois é, esse tempo realmente é passado. A procura por presentes agora é com dinheiro contado e nada de ostentação, principalmente de olho nos preços e produtos mais populares. Todo mundo segurando bastante o orçamento. Eu acho que isso aí vai ser uma realidade massa hoje, não só em Florianópolis, mas é uma questão em nível nacional, né? Esse ano tá muito ruim, muita crise. Pode deixar muita gente com vontade a presente. Só para os principais da família mesmo. Mulher, filha, mãe. Tá difícil. A estimativa do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, é de que o gasto médio com presentes de Natal dos brasileiros deve cair 5,3% esse ano. Mas mesmo com pouco orçamento, ninguém quer deixar de presentear. Hoje em dia essa crise que tá aí tá complicada, cara. Final de ano aí vai ser aquele presentinho básico lá pros filhos, né? E é o que vai dar pra fazer esse ano, final de ano. Uma das dicas pra presentear nesse Natal e final de ano é a compra de produtos importados em locais como esse aqui, ó. Que na maioria das vezes vai proporcionar valores muito acessíveis. Mas é bom ficar ligado e empreste atenção. Uma das dicas é pegar sempre a garantia dos produtos e, é claro, pagamento à vista. Porque além de conseguir um precinho camarada, você vai adquirir bons descontos. Pela expectativa que a gente sempre tem nessa época de outubro, novembro, dezembro, de chegar aí e ter um movimento maior, tá bem fraco, bem tranquilo mesmo. A gente esperava que ele tivesse melhor, só que ele não tá como a gente tinha expectativas, né? O movimento tá baixo, assim. A gente esperava que pelo mês de novembro a dezembro a gente queria um movimento melhor. Dezembro a gente tá esperando que ele melhore, né? Novembro agora ele não tá tão bom assim. Acredito que mais ou menos de uma semana pra cá começou a melhorar bastante o movimento, assim. Ainda não tá como a gente esperava, mas a tendência é melhorar. Mas já dá pra perceber que começou a chegar os turistas e tal. E a tendência no verão agora é só ganhar dinheiro, né? Natal vai ser dos magros. Esse ano a gente vai trocar Moet Chandon por Sidra. É bem verdade. Eu já digo diferente, não vai ter nem Sidra. Tem aquela outra já que é ainda mais baixa, ainda mais legal, né? Mas tá aí a boa dica pra você economizar neste Natal. As nossas equipes estão em busca de produzir duas reportagens que você deve acompanhar. Já hoje uma delas no Bande Cidade e provavelmente as outras duas nessa terça-feira aqui no Repórter Fante. Uma delas um caso lamentável que aconteceu na Grande Florianópolis. Uma criança de dois anos por muito pouco não acabou envenenada quando jogaram venenos de rato para cachorros. No residencial aqui na Grande Florianópolis. A criança pegou o veneno de rato no chão e veio trazer pra mãe, dizendo pra mãe que era salgadinho e tava na boca. Quando ela viu que os cachorros estavam passando mal. Pensa no desespero dessa mãe. Esse caso aconteceu aqui na Grande Florianópolis. E o outro caso, dois motoristas do Uber foram agredidos neste final de semana. Falei com o Luiz, motorista de um deles, na manhã de hoje. Temos imagens até do carro dele, ele não me contava nada. O carro, o problema do carro não é a gente manda arrumar o carro, tem um arranhão daqui e o outro dali. Tá ali as imagens do carro do Luiz, o Luiz Felipe Mendoza. Mas o principal é a agressão física. E aí eu chamo a atenção dos taxistas de táxis executivos. A gente tá produzindo essa reportagem. Durante muito tempo, vocês pediram a minha ajuda para denunciar as agressões que vocês, táxis executivos, sofriam dos taxistas normais. Agora vocês de táxis executivo agredindo o motorista do Uber não condiz. Porque assim como vocês lutaram pra ter o direito de ter o táxi executivo, essas pessoas que tem hoje o Uber estão lutando para ter o direito de serem condutores. E a grande maioria dos motoristas do Uber são taxistas. Os chamados taxistas que são aqueles que não são donos da bandeira, mas dirigem os carros. E agora estão tendo a oportunidade de ter o seu próprio meio de transporte para locomover outras pessoas e faturar um pouco mais. Agora os táxis executivos agredindo o motorista do Uber não dá, né? A gente vai falar sobre isso mais amanhã. O Repórter Band nessa segunda-feira fica por aqui. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Repórter Band, oferecimento Oral Sim, sua referência em implantes dentários em Florianópolis. O Repórter Band, oferecimento Oral Sim, sua referência em Florianópolis. Olá, queridos! Olá, queridos!